Com o Rafa aí, foi o melhor evento que eu fui na minha vida e acho que não só o meu, mas de muita gente que teve lá. Meu, parabéns. Eu imagino, eu não vou falar que eu sei como é que é que eu vou estar mentindo, mas eu imagino o rolê que é se organizar um negócio desse tamanho. É, pelo segundo ano. Tranquilo, né? Lembra aquela doideira que a gente estava falando sobre fazer projetos que... É, fazendo projetos que você... é muita coisa para o teu prato, sabe? Muita doideira. A gente estava fazendo o filme que o Milton falou, a organização do evento, os trabalhos da Light Farm, tudo isso assim, ao mesmo tempo. A escurso que eu falo agora, ainda tem as aulas, né? Então, assim, é uma trabalheira e a gente, assim, tem sombra de dúvida que a gente não conseguiria se não fosse a equipe brutal que a gente tem, que a gente conta, né, com a galera. O pessoal é absurdo. Combat, Duny... Cara, o pessoal, Stephanie, Tadeu, o pessoal, tudo arrebentou, arrebentou. Tanto é que uma das coisas que a gente mais ouviu como um ponto positivo do evento foi a organização dele, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ficou animal. Ficou impecável. Ficou impecável, cara. Eu não encontrei erro, cara, sério. Tudo. É, os meninos no detalhe, cara. Você vai no banheiro, o banheiro tá limpo, sabe? É... Eu julgo muito o evento por isso aí, cara. É... E tava... Detalhe, cara. Detalhe. E, cara, assim, eu queria saber o start. De onde vocês tiveram uma ideia, assim, caralho, eu preciso fazer um evento, eu quero reunir gente falando de artes digitais. Quero da porra toda. Quero de cómico, quero de vídeo, quero de propaganda, de games. Que vocês conseguem reunir tudo, né, cara? Tem... Não tem uma área que não esteja ali. Até o pessoal tradicional que faz desenho à mão, o pessoal que faz clay, né? O Alex Oliver tava lá, pô. Cara, da onde veio a ideia? Como que foi os primeiros passos da Unride? Miltinho. A gente tinha acabado de lançar a escola, a gente saiu do Alpha, Beta, sei lá, e mudou pro Oficial, finalmente, depois eu acho que de quase um ano que a gente ficou com o site de graça. O site começou, sei lá, foi tipo isso, né? Um ano. Um ano como o Alpha e depois lançou. Quando lançou, a gente sentiu, assim, que a galera tava começando a entrar, mas a gente sentia que a gente precisava fazer um barulho sobre aquilo, né? Realmente falar pra galera o que a gente tava fazendo, né? Que era abrindo um site de educação pro mercado, que era acessível e tudo mais. E aí, aí veio a ideia da conferência, né? Falou, vamos reunir, fazer um evento pra lançar isso, pra celebrar essa parada. Só que aí, quando a gente começou a pensar, tá, mas o que que é esse evento? Ele celebra o quê? O que que, aí, não, é celebra arte digital, assim como a Rádio Educa arte digital, esse evento vai celebrar arte digital. Só que quando a gente pensou isso, a gente falou, tá bom, então eu vou trazer a galera da LM, da Santa Mónica Estúdio, sei lá, juntar a galera da Globo, com a Vetor, com a Platinum, com a Ipone. Quando a gente começou a pensar o que que era arte digital no Brasil e no mundo e como a gente faria essa reunião, começou a ficar uma parada grande, né, no projeto. E a primeira edição foi muito maneira, assim, eu acho que todo mundo que tava lá sentiu uma parada muito especial, que é tipo, caraca, é uma parada que todo mundo sempre quis, nesse mercado de efeitos e tudo mais, de 3D e tudo que isso inclui, fotografia. E eu acho que era um evento que faltava, não tinha evento que reunisse todas essas classes. Não. E a gente sentia que era necessário porque a gente busca isso também, né, a gente busca se reunir com a galera da nossa área, com as empresas de contato que a gente faz, com as mídias que distribuem o que a gente produz, com, sei lá, com os estudantes que eventualmente vão aprender por causa da escola e chegar nesse mercado. Então a gente via todo esse percurso, né, e como a gente poderia reunir todas essas pessoas num evento só. E aí na primeira edição teve mil e poucas pessoas, aí na segunda edição ficou, caramba, a gente precisa preparar o evento pra crescer, né, até porque sem crescer a gente não consegue manter a mesma qualidade. Então a gente precisa de, sei lá, em São Paulo a gente precisava de 3 mil pessoas pra manter aquela qualidade e deixar o evento sustentável. E por mais que a gente tenha tido mais pessoas do que isso, ainda assim a gente tá trabalhando pra tornar essa iniciativa sustentável. E o que aconteceu em São Paulo esse ano eu acho que foi muito maneiro, porque foi realmente uma consolidação do evento, de forma que mostrou tudo que o evento pode ser, né, acho que foi um salto enorme do primeiro. E complementando um pouquinho o que o Milton falou, eu lembro que ele teve essa ideia de fazer, cara, vamos fazer um evento pra lançar a plataforma e tal, só que o negócio começou a virar algo que era muito maior que isso, né, que era mais sobre reunir a galera e tal, e a gente se sentia muito pouco representado nesse aspecto aqui no Brasil, porque não tinha, a Pixel Show fazia um pouco isso, trazia gente dentro do mercado, mas não era sobre isso, entende? Sim. Não era uma coisa que falava de juntar arte digital e dar um foco grande nisso. Então a gente falou, cara, eu acho que precisa, eu acho que é maneiro, e o Milton sabe, eu sou muito ligadão em como a gente evolui como grupo, né, como sociedade e tal, a gente tá no Rio de Janeiro, a gente vem daqui, a gente vive uns contrastes sociais muito malucos. Sim. E o futuro tá batendo aí na porta. Então eu vejo muito o potencial criativo que o Brasil tem, cara, que a gente tem pra produzir, a gente tem muita gente, a gente tem essa coisa da cultura criativa, e a gente sentiu que a galera tem que saber disso, sacou? A gente tem que mostrar pras pessoas que existe esse potencial aqui e que elas conseguem trabalhar nisso, porque é uma tendência, a economia criativa cresce 20% ao ano, no resultado maluco de uma pesquisa que eu li aí, e tá com expectativa de crescer cada vez mais. O dólar caro é um cenário que não vai embora tão cedo, e cada vez mais tem gente querendo comprar conteúdo original. Então, cara, pra mim é assim, é juntar faca e o queijo, a gente precisa, é dar noção pras pessoas que isso é possível, e ajudar a educar da melhor forma que a gente pode. E aí é esse lance de tentar fazer a plataforma mais acessível possível, tentar tornar o evento mais sustentável, tudo isso é pra gente conseguir mover e, quem sabe, até ajudar a alimentar uma economia criativa aqui no Brasil, que eu vejo total possibilidade, cara, total. E não só, tipo, pra exportar talento, porque isso, beleza, é real, mas também trazer, fortalecer a indústria aqui, trazer coisa pra cá, tem muita gente trampando, cara. Então, e é de qualidade, o brasileiro já tem, no ramo de publicidade, por exemplo, o brasileiro é conhecido por ser muito criativo. Em 2017, eu tava em Cannes com o Milton e eu vi uma coisa que marcou muito, que foi o seguinte, lá nas premiações total de prêmios, né, teve uma galera falando assim, pô, o Brasil perdeu pro brasileiro. E que é uma coisa muito louca, porque você vê as pessoas exercendo cargos de liderança em grandes agências pelo mundo, e tem muito brasileiro, cara, tem muito brasileiro. E eu acho que o porquê disso, né, acho que é até uma questão muito complexa, não sei se a gente conseguiria apontar de cara, mas independentemente do porquê, isso é um fato, assim, o brasileiro na área de publicidade é bem reconhecido no mundo. E aí, cara, pra mim, isso é uma coisa que se é do brasileiro, é cultural, e por que não transformar isso no CG também, sabe? O próprio Felipe Beckman, sabe? Tem muita gente fazendo muito trabalho maneiro lá fora, Rafael Grassetti, cara, enfim, tem um monte de gente e que talvez esses caras não precisassem estar fora do país, sabe? Talvez eles pudessem estar aqui criando coisa pra fora, ou pra dentro, não sei. Mas se a gente puder ajudar 1% nisso, sabe? Dar uma energiazinha que vai refletir, mudando no futuro, vambora. Eu concordo plenamente. Eu compartilho da mesma visão. Inclusive, tá no script uma pergunta desse time aí. Vamos deixar pro final. Beleza? Bom, pessoal aí, quem tá acompanhando, agradece mais uma vez, tá vendo que tá aumentando o número. Quem não deixou o like, por favor, deixa o like, se inscreve já aí. Tem todos os links do pessoal aí. Vamos lá, tem uma coisa em particular, Dan Hyde, que eu acho sensacional, que vocês não separam o palestrante do pessoal que tá frequentando ali, né? Então você tá ali comendo um pão de queijo, do nada o Cris Costa aparece atrás de você, o Gaveta e tal, e... Cara, é sensacional isso aí, mano. E de onde vocês tiraram essa ideia? Tipo, vamos misturar tudo, tacar cerveja nos caras e bora fazer networking. Eu sempre compartilhei dessa opinião, cara, mas eu quero saber de vocês. De onde nasceu isso aí? A ideia, né? Cara, então, eu acho que isso nasceu de... Na real mesmo, é lá de Itaguaí. É o seguinte, a gente tem um método de lidar com as pessoas extremamente horizontal. É muito acessível. E a gente vê que isso é muito bom, porque todo mundo, em qualquer lugar ali daquela... Daquele grupo, fala com as pessoas sem ter muita papo na língua, assim. Fica um pouco caótico, mas ao mesmo tempo também é extremamente interativo. Então, quando a gente fez o primeiro OnHide, a gente já tinha essa ideia de querer perpetuar esse tipo de interação lá também. Então, a gente trata os speakers de modo que a gente motive a interação com as pessoas, sabe? Não tem... Até tem um VIP room pro cara descansar, tomar uma água, mas o legal mesmo é o evento. Sim, claro. Então, a gente, no primeiro OnHide e no segundo também, um dia antes de fazer o evento, né? A gente faz um coquetel, onde a gente chama os palestrantes e conversa. Faz com que eles se conheçam, conheçam a nós, conheçam a galera da LF. Porque isso aí pega uma vibe e infecta a galera. E nos próximos dias, eu digo infecta, né? Deveria ser uma coisa boa, assim. Tipo, infecção do tempo. Porque pega pra todo mundo, cara. É impressionante. E isso faz com que... A galera entende, né? A galera sente a vibe e... Ah, tá. É só ser legal e trocar ideia. Ah, tá bom. É isso. É. É tipo chegar em mulher na balada, né? Toma uma... Conversar normal, né, cara? E é tipo, os caras, a diferença dos nossos ídolos pra gente é só onde o cara trabalha, tempo de desenvolvimento e XP. Porque a gente faz essencialmente a mesma coisa, sabe? Então, é... Às vezes a galera pega um artista que você curte e você coloca num pedestal idolato. É que nem o People fala, cara. A real é do some shit, sabe? Os caras são gente igual a gente. Eles passam pelas mesmas... Pelas mesmas corres, pelas mesmas agonias. Só que os caras são bonzões, entendeu? Então, a gente pode beber muito da informação que eles têm pra trocar e escutar isso com bastante atenção. E eu tenho certeza que eles aprendem com a gente também. Com certeza, com certeza. Não, essa iniciativa aí tá de parabéns, cara. Isso aí é... Eu acho que é o maior charme da Unhide. É justamente isso. Que... O pessoal que tá iniciando, cara. Você poder trocar ideia com o cara que... Justamente como você deu o exemplo. O cara que tá ali no pedestal. Que eu, assim... Eu não sei se é cultura do brasileiro. Eu não sei se é cultura geral, né? Quando você vê um cara muito foda. Um Rafael Grassetti, um Cris Costa, um André Castro e tal. A gente acha que o cara é um deus do Olimpo. Ele é... Não dá pra você chegar nele e conversar com ele. Ele jamais vai te dar atenção. E é exatamente o contrário, mano. O cara... O pessoal é totalmente humilde, totalmente acessível. E dá pra trocar ideia numa boa. O cara te ensina. O Cris Costa, no evento, cara. Eu fiquei com dó dele. Que ele ficou até uma hora... Sei lá, cara. Ficou até quase meia-noite lá, mano. E ele fazendo um portfólio review com o pessoal. E ele entrando detalhe por detalhe. Tipo... Não, essa ruga aqui e tal. Não sei o que. O cara, ele não... Realmente, você vê que ele faz aquilo porque ele gosta. E justamente, ele foi encaixado num evento onde isso foi muito bem aproveitado. Tanto pro lado dele, tanto pro lado do pessoal que tá querendo conversar com ele, né? Então... Cara, parabéns. Foi, assim, uma ideia fodida pra caralho isso aí, mano. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foda. O Cris se amarra, né, cara? Eu vejo ali... Acaba a palestra do cara, vem 200 candangos, assim. É. Tipo, olha todo mundo em cima dele e ele fica ali, conversa com todo mundo e tal. É super atencioso, eu acho muito maneiro. Não, né? E isso dá uma energia eletrizante, cara. Tanto nele, quanto na galera, assim. Sim, sim. Não, é loucura, cara. Você que não conhece aí, que tá vendo aqui a live e não conhece a Unhide, reconvido vocês pra Unhide 2020, né? Tenho certeza que vai ter. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha no que rolou, vai pra unhideconference.com e tem lá um videozinho de review de como foi, como é que fluiu. E se você já quiser deixar o seu nome pra interesse na abertura do ano que vem... Vou deixar aqui agora, já. Rapidinho. Só pro pessoal dar uma babada aqui. É aquela coisa que você já... Já recebe lá quando recebeu o primeiro lote. O lote zero, essas coisas, as primeiras informações, submetendo aí e já recebe. Sim. Foi muito foda. E daí? Pode ir falando, gente. Tô deixando a música baixinha aqui. Não, é isso, assim. Então, a vibe do Unhide foi essa. A gente meio que deu uma explicada de como nasceu. E a nossa missão é meio que essa, sabe? Popularizar um pouco o CG aqui no Brasil. E além de popularizar, tentar profissionalizar. E a gente, cara... Vai ficar muito legal. Sério mesmo. Porque a gente aprendeu muito, assim. E tá aprendendo sempre. A gente fez algumas pesquisas. Tá tendo uma curadoria, assim, dos cursos que tão entrando. A gente tá tentando fazer o máximo de sinergia. Ver onde a galera precisa aprender mais. E também juntar isso com o que a galera consegue produzir. E fazer o conteúdo ficar cada vez mais absurdo, assim. E eu não tenho dúvida que já tá muito maneiro e vai ficar cada vez mais. Maravilhoso. E aí, o spoiler master aqui, que a gente pode dar, porque... Yeah, adora. Não tem tanta gente aqui. Ai, meu Deus. Tô até medo dos spoilers do meu. A gente já deu esse spoiler no final do vídeo, até vocês me veem quando chegar. Que a gente tá considerando a possibilidade de fazer um festival do Unhide. Sensacional. Porque vai ser edição especial de três anos e aqui no Rio a gente consegue fazer um evento diferente do que rolou em São Paulo. Só que eu acho que dá pra fazer uma experiência artística, imersiva, até mais interessante. Eu não acho que o evento vai ser maior, mas eu acho que dá pra gente fazer uma coisa menor e mais polida. O que você acha, tipo, mais imersivo? O que que tu imagina? É porque eu acho que no Rio tem uma experiência, assim, da cidade, né? Por exemplo, lá no Anhembi. Lá no Anhembi não dava pra você sair do teatro do Anhembi. Entendi. Você não curte a cidade. E curte a cidade, porque São Paulo é gigantesco, assim. Não é uma coisa que você consegue sair dali. Você, no São Paulo, não foi que nem a vida paulista que tem, foi a primeira edição do Unhide. E aqui no Rio a gente consegue um lugar grande, que eu não vou falar onde é. E perto da cidade, né? Então você tem essa experiência de poder também curtir um pouco de onde você tá, dos arredores. E curtir o evento, e curtir as festas, curtir a natureza, né? O Rio é diferente de São Paulo, né, cara? É outra levada, assim. Principalmente nesse que você falou da natureza, do lugar que você tá e tal. E a edição especial pede também uma coisa diferente, né? Se a gente fizesse de novo no A&B, ou em algum lugar em São Paulo, eu não acho que ia ter um caráter tão diferente assim, né? Concordo. Porque no Rio realmente vai ser uma experiência diferente. É um teaserzinho, mas a gente também tem... É engraçado que a gente é do Rio, né, cara? A gente, o One High, a gente pensou em São Paulo porque a gente... É onde tá a galera de CG do Brasil, assim, na sua maioria. Só que tem bastante gente aqui no Rio também, e a gente acaba, infelizmente, dificultando pra galera ir pra lá. Assim como pra galera vir pra cá também é mais difícil. Só que eu acho que, sei lá, seria maneiro, assim, ver a galera do Rio tendo acesso a esse tipo de coisa também, sabe? Novembro, verão, você já combina aquela sua viagem, tira os seus dias e já fica no Rio. Ó, tá vendo? Só dica. Visionara. Visionara. Diferente, assim, que eu acho que é interessante. A gente já fez dois anos em São Paulo e fazer uma edição especial de três anos no Rio vai ser diferente. Vai ser especial. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui perguntando se a gente pensa em levar pro Nordeste. Mas, cara, eu não vejo porquê ter um lugar fixo, assim. Eu acho que o festival pode, sim, acontecer em lugares diferentes todo ano também. A verdade é que a gente tá evoluindo isso ainda. A gente tá evoluindo com aquele carinho, sabe? Tentando entregar o máximo de valor, tentando ficar cada vez mais relevante. E aí, cara, não tem dúvida. Eu acho que é até uma coisa legal fazer em diferentes grandes centros. Seria legal. É só uma coisa que, gente, tá crescendo ainda, né? Aprendendo a fazer. E começar em São Paulo, vamos dizer que, assim, é mais fácil. Porque tem mais gente. E é um lugar bom de começar. Mas, sem dúvida, fazendo as outras cidades do Brasil seria incrível. Talvez não Curitiba. Porque eu acho que Curitiba já tá bem representado pela Utopia. Eu acho que... Que, aliás, sensacional. Foi muito maneiro. Muito bom. E eu recomendo, assim. Gostaria de ir de novo. E eu acho que foi... Sensacional. Mas, sem dúvida. E ia ser interessante a gente ter o poder, assim, de fazer o evento no Nordeste. Ia ser bem maneiro. Sim. Eu sei que tem bastante gente que curte CG. E eu sei que é um mercado bem carente. Porque tem poucas oportunidades de mercado. E, obviamente, a educação meio que vai junto nisso, né? Se não tem demanda e tudo mais. E acaba que vem todo mundo concentrar em São Paulo. Até a galera do Rio vai pra São Paulo. Então, seria maneiro fazer um negócio do Nordeste. Mas, antes, a gente precisa estar bem maduro, assim. Pra conseguir fazer. Vamos dizer que o Nordeste seria mais difícil ainda do que na região do Sudeste. Beleza, beleza. Tem mais perguntas aqui. Aliás, eu vou emendar a pergunta do Edson. Já voltando pro script da Light Farm. Voltar um pouquinho. Ele tá falando aqui o seguinte. Quais seriam os primeiros praços de vocês se vocês fossem começar hoje? Cara, ótima pergunta. Já mudou bastante o cenário, né? Pra começar... Se a gente fosse começar hoje, hoje eu seria essa resposta. Então, manda aí. Eu ia falar de novo, cara. Sou eu mesmo ensinando o que eu faço hoje. Eu ia aprender rapidão. É, tá mastigado. Ainda ia ser novo o bastante pra fazer as aulas do Rafa. Aprender 3D junto. Caraca, peraí. Eu viajei. Essa era a pergunta? Tipo, se fosse começar como artista de CG ou se fosse começar negócio? Eu não entendi a pergunta. É que a pergunta dele ficou em aberto, né? Então, vocês podem responder pros lados que vocês quiserem. É, bom, o Milton falou se ele fosse começar, tipo, entrar em CG, né? Se fosse um cara que tá entrando em CG. Não, começar, começar. É que CG hoje em dia tá mais fácil, né? Tá tudo muito mais mastigado. Não, tem muito mais mastigado, mas tem um pouco de noise também, cara. O cara ou a cara. É, exatamente. A cara ou a cara. Inclusive, a galera tava até comentando com a gente, né? Essa coisa de o cara, né? A gente tem um mercado que é muito homem na parada. E não tem muito que um porquê disso também. Outra missão do Rádio também é chamar mais mulher pra esse tipo de coisa. Mostrar que, cara, tem uma galera, a mulher também, mandando bem. E, cara, vamos embora. E pra isso é só ter mais professoras, tá? A Gisele já foi a primeira. Tem que fazer mais. Tá vindo a Rafaela Tuma, vai ter outras professoras que vão equilibrar essa grade. Bacana, bacana. Pô, vocês tão falando de mercado também, de artistas, mulheres, né? Graças ao Rádio eu consegui conhecer umas mulheres maravilhosas aí que eu entrevistei. Também tem a Lisia Calandra, a Sara Prado, a Natália Dias. Meu, mulherão da porra. Cada uma aí, meu. Trabalha fenomenal. A mulherada manda muito bem, cara. E a gente tem que aproveitar. É que é engraçado, né? A gente fica meio que nessa coisa de tentar ser inclusivo. E isso faz todo sentido, porque se a gente quer ensinar as pessoas, se a gente quer fazer um movimento que ajuda as pessoas a se desenvolverem, sabe? E ajude elas a trabalhar com arte, a gente tem que ser inclusivo. E, cara, acho que não tem falta maior que a inclusão de mulher hoje em dia, né, cara? Faz muito sentido. Então, é isso aí. Só que o único jeito de fazer isso, porque a gente é homem. A gente tá aqui o homem falando, pô, tem que ter mais mulher, mas eu sou um cara. O jeito mais legal de fazer isso, eu acho que as próprias mulheres concordam, é que tem que ter mulher em papel de liderança, cara. Tem que ter mulher em papel de liderança. É, a gente não consegue falar mulheres em treino na rádio, tipo, porque a gente é homem, mas até a Gisele, não falando nada, apenas a Gisele dando aula, isso gera a identificação, né, a, vamos supor, uma menina de 15 anos, até menos, 10 anos. É, muito diferente de um marmanjo ali. Ela vê que tem uma mulher dando aula de desenho, ela se imagina. A gente já tem isso, porque é todo mundo homem mesmo. Então, a gente, quando era mais jovem, a gente pensava, pô, será que um dia eu vou ser assim, ou assado, você se projeta através de outra pessoa. A mulher, por mil motivos, acabou não tendo isso ao longo da história, essa identificação dentro da arte digital, principalmente, que tem muito homem, e eu acho que só, exatamente o que ela falou, só tendo mulheres nesse cargo de liderança, de mentoria, né, de professora mesmo, de instrutora, como a Gisele e outras que vão estar rolando, só isso já vai ajudar uma oxigenada. Naturalmente, já vão ter outras mulheres.